Bom dia, bom dia. Estamos aqui experimentando colocar o vídeo inicial aqui da Semana de Inovação, mas o vídeo não está querendo sair com som. Então vamos nós fazer o som aqui dessa sala, Larissa? Pode deixar que a gente comece aqui, tá bom? Obrigada. E sim, vocês estão convidados a abrir as câmeras, quem quiser, tá? E a gente tem esse espaço para conversar, porque essa atividade nós vamos conversar sobre facilitação remota e vamos fazer o lançamento da nossa nova publicação da Genova, da série Inovação na Prática, o Guia de Facilitação Remota, Soluções Inovadoras para Desafios Públicos, que foi escrito pela Andréa Zimmermann. Então sejam todos muito bem-vindos nessa atividade. E que bom, já estou vendo aqui o nome de algumas pessoas já conhecidas, pessoas queridas. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E hoje, para essa atividade, a gente já vai esquentando, né? A gente já vai esquentando aqui. A gente tem a Andréa, a Andréa Zimmermann. Temos Pedro Marcante, da Genova Transforma. Marci Figueiredo, Genova Transforma. Adriano Caetano, facilitador da ENAP. Valdoí Pedro Vatier, facilitador da ENAP. Luciano Maduro, Genova Transforma. Gustavo, estava por aqui também, que é facilitador da ENAP. Gustavo Henrique, facilitador da ENAP. E Fernanda Machiavelli, que é a nossa coordenadora da Genova Transforma. Sejam todos muito bem-vindos. Jerônimo, Lucila, Thiago. Ah, faltou a voz. Cindy, Flávia, Luciana. Enfim, todos vocês, sejam todos bem-vindos. Para iniciar, nós vamos começar já o Esquenta aqui com conversas. Larissa, você pode dividir a turma para a gente? Divide a turma, por favor, em duplas. E o objetivo vai ser uma conversa rápida entre vocês sobre facilitação remota. E aqui é só para dar uma esquenta. Só para dar uma esquenta, para daqui a pouco vocês conhecerem as ações da Genova Transforma. Para vocês conhecerem o trabalho dos nossos facilitadores. E para vocês conhecerem a publicação do guia Facilitação Remota. Então, Larissa, são duplas. Cada pessoa vai falar sobre sua experiência de facilitação remota. Sua experiência com facilitação remota. Em três minutos. Então, você pode dividir em duplas. Pelo número de pessoas da sala, eu vou ter que dividir em trio. Tem problema? Não, não tem problema. Então, a gente divide. Divide em trios. Cada pessoa terá dois minutos para falar sobre sua experiência de facilitação remota. E teremos, então, seis minutos nas salas. E aí, a gente retorna aqui para a sala principal. Tudo bem? A gente vai ser mandada também? Eu acho que vocês receberam um convite. Estarem aqui participando conosco dessa atividade. Nesse momento, depois desse pequeno esquenta, dessa pequena conversa, Fernanda, a palavra é toda sua. Bom, queria começar agradecendo a presença de todos vocês aqui. Tem vários parceiros incríveis que têm nos ajudado nessa jornada do Genova Transforma, facilitadores que têm trabalhado conosco e que eu considero parte do nosso time. O time de Genova Transforma, expandido aqui, se não aconteceria sem vocês. Eu vou também quero agradecer a presença de todo mundo que tem vindo aqui prestigiar o lançamento do Guia de Facilitação Remota, que foi construído com muito carinho pela Andrea Zimmerman, trazendo toda a experiência dela. Eu estava aqui agora na sala, caí com ela, e aí ela estava me contando essa parte da história que eu não conhecia, que é que ela começou com facilitação ainda, ao lado da mãe dela, aos 10 anos de idade. A mãe dela foi uma das primeiras facilitadoras de ZOP, e ela começou essa trajetória ali. Então, a gente teve essa sorte de trazer toda essa experiência acumulada para também pensar, nos apoiar nesse processo de transição para o remoto, ali naquele início de 2020. Então, vou, deixa eu ver aqui, só compartilhar aqui a minha apresentação, gente. Vou contar um pouquinho aqui como que foi essa trajetória, por que esse guia faz parte da nossa estratégia de adaptação, de repensar o nosso trabalho no Genova. Esse aqui é o nosso time, eu fiz questão de trazê-los, nem todos estão aqui agora, porque acabaram agendando duas oficinas ao mesmo tempo para a gente, então a gente se dividiu. Esse aqui é o nosso time completo do Genova Transforma, e aqui a nossa diretoria inteira, né? Vocês sabem que antes existia o Genova Laboratório, e aí nesse reposicionamento a gente expandiu e se tornou uma grande diretoria, com quatro áreas que contribuem para a inovação pública, cada uma na sua frente. Então, além do laboratório, hoje a gente tem a nossa área, que foca em construção colaborativa para a transformação governamental, uma área de prêmios e desafios focada em inovação aberta e uma área de desenvolvimento de competências, de seleção de pessoas. E nós, especificamente, lá dentro da Genova, a gente tem que ser proposto a apoiar instituições públicas a encontrarem os seus propósitos e a resolverem problemas relevantes para as pessoas. A gente também partiu de uma história longa, que é uma história da ENAP de 20 anos de planejamento estratégico, de construção colaborativa, para repensar o que a gente gostaria de fazer, lá no início, lá no meio de 2019. Entendendo que agora a gente contribuiria muito mais se nós ajudássemos as organizações a encontrarem propósito e saírem de um olhar que era voltado só para as necessidades da alta gestão, e começássemos a disseminar essa cultura em que você olha para a organização a partir das necessidades das pessoas, dos usuários, dos beneficiários das políticas. E aí você começa a olhar muito mais para as áreas finalísticas do que para as áreas centrais das organizações públicas. A gente tem três frentes de atuação, a gente continua trabalhando com gestão estratégica, cada vez mais inovando nos métodos. A gente também tem essa área de solução de problemas públicos, e uma área que vocês conhecem bem, que é a área de formação de facilitadores, que também começou ali no meio de 2019, a partir da iniciativa da Amanda, que trouxe essa proposta para a coordenação, e aí a gente repensou isso dentro de uma estratégia, de ampliar o número de pessoas, por um lado, que estava apta a disseminar essa proposta, de construir soluções para problemas das pessoas, a partir da construção colaborativa, do olhar dos usuários, da conversa entre partes interessadas, e ao mesmo tempo também a gente ter um número maior de parceiros com os quais a gente pudesse contar, nesse processo de aumentar a escala, o número de projetos que a gente estava disposto a fazer. E a rede tem feito um grande sucesso, tem sido um espaço de muitas trocas, de aprendizado, de experiência, que foi fundamental, especialmente nessa transição para o remoto. A gente diversificou bastante o nosso portfólio, também nesse processo, e entendeu ali, quando começa a pandemia, a gente já estava nesse curso de mudar completamente a nossa visão sobre qual que era o nosso foco de atuação no Genova. Mas ali, quando a gente se bota, quando todo o serviço público foi convidado a se repensar, e todo mundo teve que refletir sobre como é que a gente vai conseguir entregar bons serviços e apoiar as pessoas nesse momento de grande crise sanitária, econômica, onde todas as vulnerabilidades sociais ficaram ainda mais expostas, a gente também falou, a gente teve uma reunião, e eu lembro bem a Marci dizendo, tudo bem, a gente vai continuar trabalhando aqui, mas para quê? E aí essa pergunta, que sempre teve ali presente, ficou mais forte, né? É uma coordenação de transformação, mas transformar o quê e para quê? E a gente sabe que inovação, ela acontece na necessidade, ela também é impulsionada pela escassez, ela é impulsionada por momentos de emergência como esse que a gente vivenciou, mas como a Mazzucato tem falado em todos os seus livros, o que tem realmente feito a inovação avançar na história da humanidade é o senso de propósito. Ela fala muito sobre essa missão do Apolo, a missão Apolo, falando sobre o desejo do homem de chegar à Lua, o desejo da humanidade de chegar à Lua, e como esse processo, um desejo, um propósito, impulsionou uma série de inovações, que é desde o leite em pó que a gente consome hoje para as crianças, até as tecnologias mais de ponta que a gente vê ali no dia a dia, muita coisa saiu a partir desse esforço de tentativa de chegar à Lua. E aí a convocação é pensar, cada organização pública também encontrou o seu propósito, qual que é a grande questão que vai nos motivar a impulsionar a inovação? Onde a gente quer chegar? E não podem ser objetivos pequenos, a gente precisa realmente ter objetivos grandes. Então, só lembrar o que foi na década de 2000, quando o governo federal resolveu que a gente ia acabar com a fome no Brasil. Dali desse desejo, dessa determinação, uma série de políticas foram criadas, inovações fantásticas, que vão das cisternas, que eu acabei de mostrar, até o Bolsa Família. Então, a gente, cada um, cada organização encontrou o seu propósito, era importante. E a gente ali, pequenininho, no Genova Transforma, também queríamos encontrar o nosso propósito. E nesse momento a gente decidiu redirecionar a nossa ação para apoiar instituições públicas a solucionar problemas decorrentes da pandemia de Covid-19 e também apoiar o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Esse primeiro momento a gente falou, só vale a pena fazer projeto se esses projetos estiverem contribuindo para enfrentar os grandes desafios decorrentes da pandemia de Covid-19. Seja a questão do aumento das vulnerabilidades sociais, seja a questão da retomada econômica, seja a questão da transição para o trabalho remoto, seja a adaptação do ensino para a distância, a gente precisa buscar problemas que, de fato, melhorem a vida das pessoas. E, para isso, a gente precisava fazer uma transição rápida para o remoto. A gente tinha uma história de projetos no presencial, a gente precisava desenvolver rapidamente as capacidades para conseguir entregar esses serviços de forma remota. E foi nesse espírito de conseguir fazer uma transição rápida que a gente bolou essa estratégia que envolvia a aquisição das licenças de software. Isso foi feito muito rápido. Em maio a gente já tinha a Miro, já tinha o Zoom, já tinha o Mentimeter, já tinha todas as ferramentas que a gente trabalha compradas pela Enap. E todo mundo sabe que não é fácil fazer compras dentro de instituições públicas. A gente teve um trabalho de construção de capacidades, que foram todos os cursos que a gente passou a oferecer para a facilitação remota. Logo, a gente saiu num curso com a Karina e com o Valdir, que já saiu com o primeiro guia simplificado de facilitação remota. E começamos a mobilizar a nossa rede dentro dos cursos à distância. Os cursos desse modo que a gente passou a conhecer e naturalizar. E uma das outras coisas que a gente fez foi realizar experimentos. A gente vai ter que tentar, vamos por aqui. A gente fez várias oficinas experimentais errando, aprendendo, desenvolvendo, perdendo a vergonha de trabalhar no remoto e vendo que era possível criar um campo de engajamento e de confiança, mesmo à distância. Ah, acho que eu pulei uma. Ah, aqui. E o mais importante foi a gente chamou uma consultoria, abrimos um processo de seleção de consultoria para facilitação remota. E embora a gente tenha recebido uma série de currículos, a gente recebeu na época 200 currículos. Desses 200, a gente não encontrou 10 que realmente tivessem experiência com processos remotos de facilitação para a construção colaborativa. E para a nossa sorte, entre eles, assim, tinham alguns muito bons entre esses 10, né? Pessoas, inclusive, que trabalham conosco, mas para a nossa sorte, estava entre esses 10 a Andréa Zimmermann, que trazia todo esse histórico de experiência, não só no presencial, mas no remoto, inclusive com facilitações de processos internacionais. E a gente conseguiu aproveitar essa experiência. A Andréa veio para dar tutoria para os nossos facilitadores, para os nossos gerentes. Ela organizou o curso avançado de facilitação remota e ela começou a trabalhar nesse guia que a gente vai conhecer hoje. E aí, nessa trajetória, hoje, a gente está celebrando, nessa semana de inovação, são 69 projetos concluídos de 2019 para agora. Vocês sabem que esses projetos não são curtinhos, né? São projetos longos, trabalhosos, de 3, 4, 5 meses de oficina. Foram 13 turmas de formação de facilitadores. A gente chegou agora aqui a 593 oficinas realizadas, 4.700 horas. Isso equivale a 13 especializações da ENAP, em número de horas, só para ter uma dimensão do que isso significa, né? Quando a gente junta todos esses projetos em trabalho, né? E o que a gente vai, assim, para chegar aqui ao final, o que fica, assim, dos aprendizados, né? A gente já sabe, a ENAPSAB é uma escola de aplicação desde o seu surgimento e cada vez mais a gente tem percebido. As pessoas aprendem com base em problemas reais. As competências de inovação, elas estão desenvolvidas dessa forma, fazendo, trocando entre pares, quando a gente, de fato, está debruçado em problemas que são relevantes e que nos mobilizam. A gente aprendeu a colocar as pessoas no centro, a fazer escuta, a pensar até as estratégias das organizações, até a estratégia de monitoramento da FNDE, que o Valdoir trabalhou agora, é a partir da escuta do usuário, né? Todas as nossas estratégias, todas as nossas soluções, elas precisam estar baseadas nessa escuta e botando as pessoas no centro. A ideia é de cada vez mais trabalhar com pesquisa, evidências, colaboração, escuta e cocriação, entendendo que a gente também tem que envolver as outras partes, que a sabedoria não está, o conhecimento, as respostas não estão dentro dos nossos gabinetes. E trabalhar com essa abertura risco e experimentação, que não é antiga para ninguém, mas que é aqui para esse grupo que tem trabalhado conosco, mas que a gente precisa enfatizar. Claro que a nossa responsabilidade ao trabalhar com a coisa pública é muito grande, mas a gente, ao definir um propósito, a gente tem que ter alguma margem de erro para conseguir encontrar essas respostas, e a gente precisa estar tranquilo em relação a isso, né? E, por fim, todas essas metodologias ágeis e inovadoras que a gente aprendeu estão no guia, e isso é para a gente a maior alegria poder compartilhar e fazer com que essa forma, essa visão sobre a construção de políticas públicas, o fazer da política, o fazer do serviço público, que ela possa chegar a um amplo número de pessoas, nos municípios, nos estados, que, de fato, a gente transforma o serviço público a partir dos servidores, criando as competências. E aí, com isso, todos nós sejamos agentes de transformação e inovação, e que a gente aja com esse senso de propósito, né? E com muita coragem, com muita ousadia, para a gente superar esses desafios, e aí agindo pelas bordas do sistema, por dentro do sistema, que a gente faça, então, essa transformação acontecer dentro desse grande pacto coletivo que a gente faz parte, que é a Agenda 2030. Eu acho que é isso que tem que, cada vez mais, mobilizar as nossas ações. É isso, obrigada. Quero agradecer aqui, especialmente, duas pessoas. Além da Andrea, queria agradecer a Adriana Ligiero, que não está aqui nesse momento, mas ela acompanhou todo o processo da publicação, e agradecer o Luciano Maduro, que foi o gerente, conduziu todo esse processo de acompanhamento, de desenho, de pensar a publicação, de pensar como que a gente ia construir isso com a Andrea. Foram dois servidores que se dedicaram muito para que isso pudesse acontecer, desde a contratação e até acompanhamento do curso, fazer o curso acontecer e tal, ao lado da nossa consultora. E agradecer também toda a equipe que está aqui, especialmente a Amanda, que organizou essa atividade aqui para a gente. E, com isso, abrir a palavra aqui para a gente continuar a atividade. Amanda, obrigada. Obrigada, Fernanda. E para quem chegou aqui depois, novamente, nosso agradecimento por vocês terem pousado aqui no nosso satélite e estarem conosco aqui na Semana de Inovação. Nesse momento, a nossa atividade, ela é dividida em duas grandes partes. A primeira parte será uma roda de conversa, e nessa roda de conversa, nós teremos a participação especial de alguns dos nossos facilitadores. Na segunda parte, aí teremos salas simultâneas em que vocês terão a oportunidade de conversar com os nossos facilitadores e descobrir e trocar experiências sobre algumas temáticas que já, já a gente vai falar. Então, eu convido agora para a nossa roda de conversa, e, Larissa, se você puder destacar essas pessoas para a roda, eu acho que vai ser mais interessante. Mônica Ribeiro, nossa facilitadora da ENAP. Adriano Caetano, facilitador da ENAP, ENAP Transforma. Valdoí e Gustavo. Gustavo voltou? Gustavo também está por aqui. Então, estamos nós aqui nesse momento. Você consegue, Larissa, colocar um spotlight aqui para a gente? Gustavo, Mônica, Adriano, Valdoí e eu? Consegue colocar todo mundo? Estou vendo só o Gustavo. Está bonito, está, Gustavo? Está bonito na tela. Deixa só o Gustavo, que já me sinto bem representada aí. Está ótimo. Está certo. Aí tem o Adriano Caetano, e a Mônica Ribeiro e o Valdoí. Gustavo, enquanto a gente está recuperando aqui o restante da turma, a Mônica chegou. Muito bem, Mônica. Adriano, coloca um coraçãozinho, alguma coisa assim para ela te identificar. E Valdoí também? Sim. Pronto. Agora falta só o Valdoí. Cadê o Valdoí? Eu acho que está bonita demais essa tela aí agora já. Não, volta. Cadê você? Está faltando você. Ah, agora sim. Agora estamos aqui na nossa roda de conversa. Gente, é importante vocês saberem que Enapo Transforma é o nosso programa, é o programa de formação de facilitadores da Genova. e temos diversos profissionais que atuam conosco e aqui nossos quatro facilitadores queridos aqui estão representando uma equipe enorme de facilitadores que estão aqui também. Obrigada pessoal por estar aqui presente e quem ainda não é da Enapo Transforma se prepara, se prepara, se prepara, fica de olho na programação da Enapo porque a gente tem cursos abertos aí para a gente sempre ampliar o nosso quadro e é o seguinte, nosso tema de hoje da nossa roda é facilitação remota. Não podia ser outro tema, né? Já que teremos a publicação, a divulgação do nosso guia. Eu quero saber de vocês o seguinte, contem aí, como é que é a experiência de vocês na facilitação remota nesses dois últimos anos? Quem começa? Ah, sim, Marana, beleza. Vou começar por ordem alfabética aqui. A Fer falava dos desafios da gente sair das atividades tete a tete ali no local para as atividades remotas. E aí o grande desafio que apareceu nas facilitações foi você conseguir dar conta de discussões que são complexas e às vezes a gente passava o dia inteiro ali na Enapo, manhã, tarde, e aí você tem que trazer para o remoto e aí, pelas condições do remoto, pelo tempo das pessoas, ter que sintetizar as discussões para fazerem duas, três horas. Então, eu acho que foi um grande desafio ter que lidar com esse esforço de concisão nas discussões, de roteiros cada vez mais bem elaborados, precisos, em paralelo lidar com a situação de novas tecnologias. embora a gente já utilizava algumas ferramentas ali nas atividades em um loco, quando você vai para o remoto, você tem que compartilhar esse conhecimento de quem está chegando. Então, você tem uma curva de aprendizado a cada oficina para o uso das ferramentas, que consome tempo também. Então, acho que isso tem sido... E, Adriano, deixa eu te perguntar uma coisa. E, Nainá, você atuou em quais projetos de facilitação remota? Nossa! Conta aí para a gente. Rodamos aqui o planejamento da Ancine, a análise exante junto com o Ministério da Mulher e Família e Direitos Humanos, o PNDH. Rodamos também... Posso considerar uma análise exante também com a Política Nacional de Segurança Hídrica, foco em infraestrutura hídrica. Nossa! Acho que temos logo no comecinho com a equipe da Segov, nos primeiros meses, atividade remota. Gente, tem coisa, hein? Tem banco de perfis para a equipe da Inap. Acho que é um outro... Coisa, né? Por aí, né? Tem muita coisa, tem muita coisa. É bom estar aqui com vocês. Bem, já falei demais, né, gente? Valeu. Vamos lá. Eu quero saber do Valdoí. Valdoí, me fala uma coisa. Como é que foi a sua experiência na facilitação remota? Tudo bem, Amanda? Bom dia, bom dia, gente. Bom dia, Mônica. Estava conversando em paralelo com a Mônica aqui. Acho que a última vez que a gente se viu foi numa facilitação presencial ainda na Inap, né? Então, assim, Amanda, primeiro... A minha principal experiência, eu acho, foi realmente passar por esse processo todo de formação da Inap, né? Isso surgiu num momento, né? Porque a gente fala, claro, dos desafios tecnológicos e tudo mais, né? Então, a gente tem que se deparar com uma série de novas tecnologias, mas isso veio, né? De forma... A tecnologia, ela vem surgindo. A gente fala de uma forma celere, né? Mas, ainda assim, a gente ia se adaptando a ela muito gradualmente. E, de repente, isso acontece de uma forma altamente abrupta, né? Quando todo mundo vai para casa sem saber como que o mundo ia ser amanhã, né? Então, assim, a gente teve a pandemia aí junto, que eu acho que às vezes é bom a gente resgatar o nosso próprio sentimento, né? Nos primeiros dias de reclusão, né? Quer dizer, pelo menos na minha experiência foi. Eu fui para casa sem saber o que aconteceria dali para diante. Se eu poderia voltar para a rua, se a gente poderia voltar a se ver, né? Então, assim, são novas tecnologias ao mesmo tempo que levaram para um resgate de uma coisa muito trivial, que é o valor que a gente dá à vida, né? Então, assim, acho que nesse ponto, eu fujo um pouquinho da sua pergunta direta, tá, Amanda? Para resgatar um pouco, eu acho uma coisa que alimentou muito esse processo tudo, que foi um propósito, né? A gente passou a ver na facilitação, na gestão, em todos esses processos, que o nosso propósito maior tem que ser a vida, né? A gente percebeu que a gente tinha que dar valor a isso, porque a vida não era um fato dado, né, e perene, que a gente teria sucessões. A gente passou, vamos ser sinceros, a gente passou por um processo onde muita gente poderia considerar que a gente poderia estar entrando num processo de extinção, né? E, enfim, por mais que a gente fale disso sempre remotamente, né? Como algo distante, né? A gente vivenciou um pouco disso, a gente vivenciou um pouco desses medos, a gente vivenciou um pouco desses anseios. Então, assim, a minha principal experiência realmente foi essa sensação de acolhimento, né? Eu acho que eu até usei contigo, eu acho, Amanda, em algum momento, a expressão de a ENAP lembrar a gente da não solidão, né? Porque nesse remoto a gente acabou, em muitos momentos, caindo numa sensação de solidão muito grande. Então, esse processo de formação, ele foi realmente muito rico para facilitar esse esforço individual, né, de busca dos elementos tecnológicos e tudo mais, mas, sobretudo, para reconectar esses aspectos vivos, né? E fortalecer essa coisa de que o nosso objetivo de facilitação seja para a melhoria de uma política, sempre é a vida, né? A gente não quer melhorar um processo para que o processo fique melhor. A gente quer melhorar um processo para que esse processo atenda melhor as pessoas, para que ele alcance melhor as pessoas, né? A gente não quer que uma determinada política seja mais econômica para que sobre mais dinheiro. A gente quer para que ela consiga atender mais pessoas ou melhorar seu atendimento às pessoas e não onerar tanto as pessoas também, né? Então, por trás de tudo isso está a vida, né? Eu acho que é o pilar dos nossos propósitos decorrentes disso. Então, eu acho importantíssimo lembrar disso. Então, além, para mim, são dois pontos. Esse processo de formação todo que facilitou não só a gente conseguir fazer aquilo que a gente fazia no presencial, no virtual, mas potencializar isso, né? E aí a gente usa muito essa expressão que eu acho ela um pouco feia de se falar, tem que ser dita com cuidado, né? Mas das oportunidades que a pandemia trouxe também de a gente ampliar os nossos ferramentais, até porque a gente se deparou com um desafio um pouco mais complexo, né? Com mais incertezas do que a gente achava que tinha antes da pandemia. Então, esse, para mim, foi um processo muito rico, né? E um outro processo muito rico também, como a Fernanda antecipou, eu tive a possibilidade de participar de um outro lado, né? Como cliente também, né? Ou como usuário dos trabalhos da ENAP, a partir da chamada SuperaCovid, né? Onde a gente escreveu lá pelo FNDE, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um desafio muito, já de longa data nosso, que é de melhoria do monitoramento das políticas em educação, mas que a gente tinha grandes dificuldades de alavancar esse processo e de melhorar ele. E, de repente, a pandemia fez o quê? Disse, olha, a forma como vocês fazem simplesmente não funciona mais. Ela não só não é a melhor forma, como ela agora é inviável. Quer dizer, eu não posso mais pegar uma equipe e deslocar para um município X, porque eu simplesmente não posso voar. E, se eu chegar numa escola, eu não vou achar mais a educação na escola, porque ela se granularizou, né? Então, mudou todo o locus de atuação, né? Então, assim, essa experiência também, a partir da chamada, a gente pôde pensar nesse desafio, fazer a inscrição também e depois receber todo um apoio do ENAP, a partir de uma série de oficinas para melhor o entendimento do problema. Eu entendo que foi um processo riquíssimo, assim, e que vai trazer benefícios muito duradouros, né? Para a melhoria das políticas educacionais geridas pelo FNDE, que são, na prática, praticamente todas as grandes políticas que envolvem financiamento da educação, né? Da educação básica pelo Brasil, algumas ações na superior também, mas nesse processo focado na educação básica. Então, acho que, assim, em níveis bem gerais, né? É mais ou menos isso, não vou me alongar muito. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, assim, Amanda, que a gente faz essa dualidade, né? Remoto-presencial. E eu acho que esse nosso processo remoto, a gente estava conversando antes, assim, como a gente se mostrou, de repente, mais disponível no remoto do que, às vezes, a gente era no presencial, e como, talvez, a gente tenha que se perguntar o quão presentes nós estávamos antes no presencial também, né? Então, assim, essa dualidade, ela precisa ser um pouquinho problematizada também, né? Então, é isso. E eu acho que, tendo o propósito maior da vida, a gente vai encontrando os outros meios para se desenvolver, né? Valdoí, achei excelente a sua fala. Gustavo e Mônica, eu já falo com vocês, e Ana Lúcia também, eu já falo com você, tá? Vi que sua mãozinha está levantada. Daqui a pouco eu te chamo. Mas eu quero puxar uma coisa que o Valdoí comentou sobre a questão da nossa formação dos facilitadores. Ontem eu estava participando de uma das atividades aqui, das inúmeras atividades da Semana de Inovação, e um dos nossos colegas, ele citou como foi importante também participar das atividades de formação, estar em um curso de formação, justamente nesse período de pandemia, lá no comecinho, quando a gente tinha essa parte da indefinição, que o medo talvez estava maior, né? Porque com o tempo a gente foi se adaptando melhor, mas no começo era tudo muito indefinido, né? E aí um dos nossos colegas do Enato Transforma citou como foi importante estar presente, estar participando de outras atividades com colegas, compartilhando ali as experiências, os medos, os anseios que todos nós estávamos vivendo para construir um novo momento, né? E pegando essa deixa, Mônica, eu queria perguntar para você o seguinte, foi facinho? Foi facinho essa transição para facilitação remota? Conta aí para a gente. Bom, bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui, é um prazer rever os colegas, Adriano, que já fez trabalho comigo no presencial, né? Adriano, o Pau do I também. Faz um tempão que a gente não faz trabalho juntos, mas foi um prazer, é um prazer revê-los aqui. Gustavo está num projeto comigo atualmente. Então, estou muito feliz de ver outras pessoas aqui, de vários outros projetos, Marci, Manu, Andréia, prazer em te rever. Então, não foi facinho, não. Como vocês já falaram, né? No início da pandemia e com toda a mudança que a gente teve que fazer para um trabalho remoto do dia para a noite, né? Da noite para o dia, e as incertezas, e lidar com as nossas incertezas, né? Diante da vida, como trouxe para doir, mas também com as incertezas de quem estava rodando os projetos, tanto do contratante, a NAP, quanto das pessoas que estavam participando. No meio, no início da pandemia, eu estava dando aula. Eu também dou aula para a NAP, eu estava dando aula para lideranças, e acho que a Cláudia vai lembrar. Foram no início de dois cursos, a gente tinha dado a primeira aula presencial, pum, pandemia. E aí, cancela a curso, e agora, e o futuro, vários contratos suspensos e tal, e a gente que atua como facilitador e faz isso da vida, eu dou aula, atuo como facilitadora e também como coach ontológica, tive que adaptar toda a minha vida para o remoto. E isso não foi um processo simples, não, Amanda e pessoal, né? Foi um processo, assim, que, como a Amanda colocou, como é importante a gente ter comunidades de prática, de aprendizagem, de estudo e se apoiar. Porque eu acho que isso que foi a virada, né? A NAP, no meu ponto de vista, fez essa virada muito rápido, se adaptou muito, fácil não, mas rapidamente ao formato remoto. E é sucesso, aí, como a Fernanda trouxe, vários números, vários dados, que eu falo, uau, quantas pessoas mobilizamos, quantas pessoas também rodaram aí. Mas não foi um processo simples. Eu acho que contar com essa comunidade num momento de adaptação que a gente está, fomos instigados a olhar para as nossas habilidades, né? De adaptação e de flexibilidade, porque eu acho que o formato remoto já entrando num tema do formato remoto, ele já traz muito isso para mim, saber, ter meta clara, como o Adriano falou, em X horas a gente conseguir alcançar o objetivo ali com o grupo, que está ali focado nisso, mas também ter a habilidade de trazer a flexibilidade para o processo, olhar sistêmico para o grupo. Eu acho que é uma das coisas que eu mais faço hoje na vida, e eu faço bastante isso, né, gente? Estou dois anos aí no formato remoto, full time, realmente olhar para os grupos e olhar para as pessoas, para as pessoas que fazem a transformação, as pessoas que fazem, as pessoas que estão participando, e a partir dessas conexões a gente transforma. e como a gente criar espaços, ou facilitação remota para mim é isso, criar espaços de conexão entre as pessoas para, sim, promover a transformação. Então, sou muito grata, participei de vários projetos com vocês nesse meio tempo aí, nesses dois anos. O último projeto em especial, que é a modelagem de serviço de consultoria executiva, cujo o Luciano que está aqui foi o nosso gerente de projeto, foi um processo super lindo e super de grandes aprendizados para o grupo inteiro, como são todos os processos. Então, fico muito feliz, assim, eu acho que, respondendo de novo a sua pergunta, acho que a diferença, o desafio ficou mais fácil e trouxe mais leveza a gente ter comunidade de troca entre facilitadores, entre ENAP, entre os pares, quem está fazendo acontecer isso, quer fazer acontecer. Então, eu acho que esse é o diferencial, a gente não faz nada sozinho, pessoal. É isso. Obrigada, Mônica. Muito legal. Muito legal essa sua fala, Mônica, e vou puxar isso. A gente, na realidade, não faz nada sozinho, né? Não somos ilhas aqui isoladas, e quando a gente fala de facilitação, além da gente se preocupar com planejamento, de desenho de fio lógico, de qual metodologia, qual técnica que vai ser utilizada, um grande ponto é a gente saber também construir, desenhar a conversa, promover esse processo colaborativo, gerar conexões entre os participantes, né? Trazer essa abertura para a inovação, afinal de contas, estamos falando de projetos da Genova Transforma, então, envolve... Alguns, até que o Adriano comentou, nem todos são do Genova, né? São projetos que envolveram a ENAP, não especificamente a Genova, mas quando a gente está falando de projetos da Genova, a gente também está falando dessa abertura à inovação, da troca de conhecimento, da troca entre as pessoas, né? Desse grande compartilhamento. E nesse sentido, Gustavo, você também que é um dos nossos facilitadores aí, que a gente chama de facilitador sênior, né? Porque já está aqui com a gente, já tem muito tempo, já tem atividade no presencial, já tem atividade no... nas atividades remotas, inclusive uma daquelas fotinhas lá que a Fernanda mostrou, não sei se você identificou, foi da nossa experiência lá no Rio de Janeiro, lá na empresa de pesquisa energética, né? Estava lá também. Como é que é? Como é que foi? Como é que está sendo essa experiência da facilitação remota? Para buscar essa conexão entre as pessoas, para buscar que as pessoas interajam? E depois que você responder, eu vou puxar a Ana Lúcia, que levantou a mãozinha aqui ainda há pouco. Tá bom, bom dia, obrigado. Bom dia a todos os colegas, a todas as colegas aí do Genova, que estão participando dessa sessão também, os convidados, os colegas que estão participando da Semana da Inovação. É só fazer um parênteses, né? Eu já facilitei presencialmente, e o bom de facilitar com o Adriano, que eu já facilitei com ele, é porque eu sempre vou de cinza, e ele sempre leva cor para a facilitação. Então, a gente está vendo aqui claramente como isso é importante, esse aspecto visual. E eu já puxo também essa questão que é fundamental, a questão do visual, né, Amanda? Mas deixa eu voltar um pouquinho. Eu acho que a Enap, ela teve que intervir de forma muito rápida com essa questão, opa, todo mundo tem que ir para o remoto. Os servidores da Enap foram para o remoto, e aí a gente vai ter que, de forma remota, construir processos remotos. Então, imagina um desafio monstruoso, né? Eu me lembro que eu estava com a Fernanda numa reunião na Casa Civil, que foi um projeto gigante que a gente fez no ano passado, e que o projeto era todo presencial, e de uma semana para a outra, a gente teve que mudar completamente para o remoto. E a Enap teve que começar a pensar, poxa, a gente vai trabalhar remoto, a gente tem aqui diretrizes que a gente não pode fazer de forma presencial, eu tenho que trazer novos ingredientes para isso, e eu acho que uma sacada gigantesca foi trazer a facilitação visual também, trazer o aspecto visual. Isso a Enap já vinha trabalhando antes, então a gente vê que várias coisas que você já pensa em inovação no mundo presencial, trocou para o remoto, essas coisas, você já está em uma posição favorável, você aproveita isso, porque você já ganhou expertise nisso, essa facilitação visual já vinha de antes, de antes de pandemia, e a gente conseguiu potencializar isso de forma muito grande. Então, acho que, primeiro, os processos que a Enap conseguiu de forma presencial, que já tinham bastante coisas, aspectos inovativos, isso quando foi para o remoto, a gente conseguiu aproveitar, de forma muito grande, e eu acho que também é um aspecto cultural, eu acho que talvez, o Amanda e colegas, acho que o maior desafio é a questão cultural, um dos maiores, o Adriano falou de tecnologia, que a gente teve que no começo penar, enquanto facilitador, enquanto cliente, penar, muita gente, meu computador aqui, não consigo rodar o miro, o celular, como é que eu participo no celular, então, são várias coisas que a tecnologia, de fato, cria um pouco de barreira, mas as pessoas vão aprendendo, mas acho que o desafio cultural dos próprios gestores, clientes, também comprarem essa ideia, a gente estava fazendo um trabalho muito grande, a gente fez um trabalho muito grande para a Casa Civil, e eu me lembro que muitas reuniões, ou muitos encontros, que o ministro participava, o alto escalão, eles iam participar lá da Casa Civil, e aí como é que você fala, não, ministro, você só pode participar do seu computador, da sua casa, então, a gente tem que se virar, e eu acho que é a gente responder rapidamente, a Enap responder rapidamente com entrega, que o cliente também percebe que as coisas andaram também no remoto, então, eu me lembro, a Raquel, uma grande querida da Enap, eu não sei se ela está nessa sessão, mas acho que ela foi para, está trabalhando em Fortaleza agora, não sei se ela está aí, ela está na atividade paralela, da Genova. Pronto, então, eu me lembro que uma estratégia legal foi vamos dividir mais produtos e vamos fazer entregas mais ágeis, porque o cliente começa a perceber que o remoto funciona perfeitamente, então, a gente teve esse desafio, então, acho que a estratégia de a gente também entregar resultado, principalmente no começo, onde as pessoas eram muito céticas, será que vai durar um mês a pandemia? Não, vai durar só um mês, então, vamos adiar as finas, as primeiras vão ser remotas e as outras presenciais. Muito pelo contrário, a gente ficou um ano com a Casa Civil, um exemplo, de forma 100% remota, então, acho que esse desafio cultural, também, de o cliente perceber que é possível receber resultado de forma remota, ele é fundamental, e acaba que a gente ganha também, ganha também todo o ambiente de facilitação, os facilitadores acreditam mais no resultado, as pessoas que estão recebendo começam a perceber que o resultado, muitas vezes, ele é até mais produtivo, tem hora, você tem um borde do miro, é maravilhoso o potencial que você tem, comparado, às vezes, com uma tela compostí, que é no formato presencial, então, é explorar bem essas questões. Eu acho que daqui a pouco a gente não vai falar mais nisso, de remoto e presencial, a gente vai falar de facilitação, a gente vai falar de educação, e trabalho, eu estou aqui, é híbrido, tudo que você é híbrido, não importa o meio, não importa da forma que você está falando, eu acho que daqui a pouco vai ser facilitação, independente se hoje eu estou aqui, amanhã eu estou presencialmente, depois da manhã eu estou no celular, é assíncrono, não é assíncrono, então, acho que a gente está caminhando para isso, para essa convergência, sem nenhuma dúvida, né? Perfeito, perfeito, Gustavo, e eu quero aproveitar, olha, a coisa encaixou perfeitamente, porque você estava falando da importância de, também, os nossos clientes terem consciência, né, de quão importante, de quão valioso também são, de quão valiosas, de quão importantes são, essas atividades remotas, e para isso, vou puxar o gancho, vou chamar a Ana Lúcia, que a Ana Lúcia foi uma das nossas clientes em um dos projetos recentes, e sem combinar, ela levantou a mãozinha, que queria fazer uma pergunta, eu acho, ou queria fazer algum comentário, Ana Lúcia, com você. Amanda, foi um comentário, na verdade, foi meio irresistível para mim, quando o Valdui falou, desse papel, de estar no lugar do cliente, porque minha experiência, basicamente, como cliente, eu não, né, quando a gente participou, pelo Inmetro, na chamada SuperaCovid, está aí Tainá, que agora é minha chefe, e foi, né, me chamou, né, me convidou para participar desse processo, já, eu participei, eu conheci a facilitação, sendo a facilitação remota, então, para mim, o que a gente pode dizer, que foi muito transformador, para a instituição, a série de aprendizados que a gente teve, acho que o Tainá pode complementar aí, foi inspiradora para a instituição do nosso laboratório de inovação, o InoveMetro, recém-criado, e foi, foi, sim, muito transformador mesmo, acho que essa foi a grande palavra, né, a gente percebeu o impacto social, que todo esse processo trouxe para a gente, a gente é muito grato, Enap, por isso, e era esse, esse comentário breve, era um lugar de cliente mesmo, achei meio irresistível comentar, Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Ana Lúcia, e sim, como foi importante esse trabalho, gente, para a gente falar, em facilitação remota, dos projetos, que foram desenvolvidos aqui pela Genópolis, vocês viram o número ali, que a Fernanda apresentou, né, tem muita coisa aí, dava para a gente ficar aqui amanhã, todo, o dia todo, a gente ficava aqui, tomando um cafezinho, para quem gosta, tricotando, acho que tem algumas pessoas aqui, que gostam de um trabalho manual, e a gente fica ali aqui, horas e horas, mas a roda de conversa, foi só para deixar um gostinho, um gostinho, porque daqui a pouco, vocês vão ter oportunidade, de conversar, com o Adriano, com o Gustavo, e com todo mundo, que está aqui, para trocar, e gente, novamente, muito obrigada, estou gostando de ver aqui, em NAP Transforma, está aqui em peso, nossos colegas aqui, também, parceiros de outros projetos, muito obrigada aqui, pela presença de todos vocês, e é o seguinte, muita coisa foi realizada, aprendemos muita coisa, nesse período de transição, daí, surgiu a publicação, não é Luciano? Pois é, Amanda, hoje é um dia, para nós, de celebração, vamos fazer, finalmente, o lançamento, aqui, do Guia de Facilitação Remota, então, é com muita felicidade, assim, que a gente participa, desse dia de hoje, acho que foi, foi um prazer, eu estava olhando, revendo aqui, o termo de referência, da contratação, da Andréia, foram 212 dias juntos, e Andréia, além de trazer, toda a experiência, e o brilhantismo que ela tem, ela trouxe para nós, uma proposta, que eu achei muito interessante, que é uma proposta, de co-criar, a gente tinha, ali no termo de referência, nesse contrato, uma série de produtos, entre eles, o Guia, e a Andréia, ela sempre teve essa postura, de colocar para nós, assim, que a concepção, desses produtos, tinha que ter o nosso envolvimento, e eu acho que isso foi, muito importante, para o aprendizado da equipe, a gente estava, naquele momento, de transição, e a gente buscando caminhos, como a Fernanda apresentou, na apresentação dela, então, eu acho que, toda essa instigação, e todo esse desafio, que ela nos colocou, foi muito importante, para o amadurecimento da equipe, então, fico muito feliz, assim, de ter tido essa oportunidade, de trabalhar com a Andréia, espero que a gente tenha, outros projetos, no futuro, e, sem mais delongas, passo a palavra para ela. Obrigada, Luciano, grande alegria, estar aqui com vocês, hoje, esse trabalho, como o Luciano falou, é um trabalho, que está na, na essência da cooperação, né, eu vou apresentar para vocês, um pouquinho de como foi, essa criação conjunta, para a gente chegar aqui, hoje, compartilhando com vocês, essa alegria, de estar lançando, o Guia de Facilitação Remota, Então, eu vou começar, compartilhando esse histórico, e depois, eu vou, a gente vai trabalhar junto, então, mergulhando, indo para as salas, e sabendo mais, exemplos e técnicas, desse mundo da facilitação remota, que a gente está explorando, nessa manhã. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, então, só checando, se vocês já estão vendo a minha tela. Perfeito, Andréia. Ok, obrigada. Então, vamos lá. Como é que, contar para vocês um pouquinho dessa história, né, como é que tudo começou, então, como a Fernanda já comentou, os facilitadores já comentaram, a gente estava num momento, dessa transição de pandemia, esse trabalho chegou em junho de 2020, e tinha esse desafio, né, como é que a gente vai lidar com essa mudança repentina, trazer o que é novo, lidar com essa, com um grupo de facilitadores do Genova Transforma, que já estavam trabalhando com isso, pessoas experientes, então, como que a gente colocava isso tudo como ingredientes de uma receita, que potencializa, né, que a gente não tem mais do mesmo, que a gente cria o novo, que a gente aproveita a experiência de cada um. Então, foi nesse pano de fundo que a gente trabalhou, esse trabalho fez parte de um projeto, né, de políticas públicas e dinâmicas populacionais no Brasil, né, a consultoria de apoio técnico e metodológico à construção colaborativa de estratégias e soluções para problemas públicos por meio remoto, numa parceria que a ENAP fez com o UFPA, né, a Organização das Nações Unidas, né, um fundo para atendimento a populações. E esse trabalho, ele teve cinco principais etapas, né, começou com uma etapa que eu adorei, porque eu sou super curiosa, isso foi aberta, e aí o convite inicial foi, vamos fazer uma pesquisa sobre técnicas, metodologias, abordagens no remoto. Então, isso foi super interessante, porque o começo já foi abrir para além do que eu já conhecia, e eu acho isso ótimo, e eu gosto muito dessa ideia de que cada vez mais a gente pode aprender, e que a gente nunca tem copo cheio, né, então eu sou muito assim, e então a primeira etapa foi pesquisar e abrir as possibilidades disso, depois a gente teve uma segunda etapa, que foi elaborar templates no Miro, né, templates são modelos para se trabalhar com facilitação remota, e Miro é essa ferramenta, inclusive estou compartilhando tela aqui com ela, uma ferramenta de construção colaborativa para quem ainda está se familiarizando com esses termos de facilitação remota. Então, na terceira etapa, a gente chegou para um curso de facilitação remota avançada, e são com essas peras que já apresentaram para vocês, e eu vi com esse desafio de facilitar e de tecer as conexões desses conhecimentos das pessoas que já trabalhavam, já tinham muita experiência. E foi, o curso foi realmente muito interessante, a gente trabalhou, a ideia do curso foi aprimorar conhecimentos sobre facilitação remota, proporcionar um ambiente seguro para alta avaliação e apertencimento profissional, então eu acho que, enquanto docente, eu estou sempre preocupada e atenta a isso, para a gente sentir que tem um ambiente seguro, para também abrir as nossas fragilidades e crescer junto, e experimentar e criar novas dinâmicas e técnicas de facilitação. Então, quando o curso, a minha referência é essa, vocês já sabem, e como que a gente vai ser desafiado, como que os participantes vão ser desafiados para criar um novo. Então, a gente trabalhou com sete encontros online de três horas, virtuais e interativos, com essa ideia de aprender com a prática, aprender colaborativamente e acompanhar as diferentes facilitações que o está acontecendo, foi uma das etapas do trabalho também. Então, isso foi super interessante, porque ao longo desses sete encontros, a gente foi conhecendo a experiência que estava acontecendo na prática, aí apareceu uma telinha para participar de uma sala simultânea, mas não é agora, você pode colocar not now, pelo menos apareceu para mim, mas daqui a pouco a gente vai. E aí, a gente teve cinco projetos sendo acompanhados, então, a cada encontro, a gente conhecia a experiência do projeto, os facilitadores também compartilhavam as suas experiências e a gente vivenciava no curso técnicas de facilitação remota. Então, teve tudo isso acontecendo junto e com alguns desafios, do tipo, um grupo foi desafiado a criar um café mundial, então, quem conhece essa dinâmica já participou do outro café, o café mundial, no presencial, que é uma dinâmica muito conhecida, mas como a gente faz isso no virtual? E como a gente experimenta isso? Vamos vivenciar realmente esse ambiente? Então, o grupo foi convidado a fazer isso e conduzir um dos encontros no café mundial. Um outro encontro era, por exemplo, sobre gamificação. Então, como criar jogos cooperativos, e aí vocês, quem estiver na sala da Adriana, vai conhecer o jogo que ele, com a equipe de facilitação, criou do planejamento estratégico da Ancine. E o convite foi, traz um gestor que o próprio diretor da Ancine apresenta a demanda e a turma tinha que criar um jogo para aquele planejamento. Então, no fim, acho que ele tinha cinco versões do jogo e a gente criou essa ideia de um gameplays que os grupos tinham que apresentar por meio de um vídeo, que também era um vídeo tutorial. Então, a ideia desse curso foi sempre ir desafiando, experimentando novas possibilidades e eu me senti muito como uma extra dessa orquestra que já sabia tocar muito bem. Então, esse foi um pouquinho da experiência que a gente viveu junto e por que eu estou dando ênfase nessa experiência? Porque esses projetos e outros que participaram desse acompanhamento, dessas experiências que estavam acontecendo na prática, eles também são casos que inspiraram a terceira parte do nosso guia que eu vou apresentar daqui a pouco. Então, isso tudo foi muito conectado para a gente chegar na publicação de hoje. Então, aconteceu na quarta etapa a doutoria para esses projetos de transformação governamental e, finalmente, a gente trabalhou na estruturação do guia de facilitação remoto. Então, essas foram as cinco etapas para a gente chegar até aqui. E eu vou deixar para apresentar o guia para vocês no final, vocês vão receber o link, vão poder ter acesso, eu vou contar como é que também está tudo estruturado em detalhes. Mas, antes disso, a ideia agora é que a gente possa trabalhar juntos em cinco salas e aí, só confirmando com a Amanda, dá para a gente trabalhar em cinco, não é, Amanda? Com o número de participantes, vamos manter em cinco? É isso mesmo, serão cinco salas e cada sala a gente... Posso continuar? Pode continuar, se você quiser. Em cada sala, teremos, então, oito minutos em cada sala e todo mundo vai ficar quietinho na sala. Quem vai se movimentar serão os facilitadores. A gente vai dar um sinal e a gente movimenta a turma. Amanda, só uma questão que eu estava avaliando que os oito minutos talvez sejam curtinhos para uma troca de experiência. Me parece que a gente podia trabalhar, talvez, com rodada de 15 minutos e nem todo mundo rodar em todos, porque talvez a gente vá ter oportunidade de trocar. Então, se a gente pensar em 15 minutos e a gente vai fazendo as rodadas e aí, quem não puder conhecer todas as experiências, também pode conhecer os casos que estão no guia. Pode ser? Fechado. Fechado. Ótimo. Então, a gente vai ter até 11h45 nessas experiências de salas e aí, depois dos 15 minutos, os facilitadores que estiverem nas salas mudam. Então, uma sala vai ser sobre prototipagem, teste online, os casos, momentos de vida e micro-franquias da SEMP, com o Luciano Maduro e o Pedro Marcante facilitando, a experiência do usuário com os casos do Ciaf e Marco Hídrico do MDR com a Marci Figueiredo, que está aqui, querida, engajamento de autoridades em processo de gestão estratégica com o caso da Casa Civil e EPE com o Gustavo, que também já falou para a gente aqui, gamificação, que eu já comentei com o Adriano, e uma sala sobre ferramentas, técnicas, desafios da facilitação remota comigo. Então, é isso, a gente, como você já participará da outra sala que ainda não tem experiência aqui no remoto, só clicar lá no participar, no botãozinho azul que vai aparecer para você no pop-up aí, ou join, now, vai aparecer uma dessas duas opções, inglês ou português. Enquanto a mensagem não chega para vocês, porque vai aparecer aqui na tela, a nossa embaixadora que está ajeitando aqui a turma, é importante vocês saberem o seguinte, se por um acaso vocês não virem essa mensagem aí para ingressar no grupo, logo abaixo, aqui na tela inferior, na barra inferior do Zoom, aparece ou breakout rooms ou sala simultânea, é só você clicar nesse item que você vai ingressar na turma. E aí, no caso, Larissa, você avisa para a gente quando estiver tudo pronto? E não vai embora, não, quem puder, fica aí. A Fernanda já colocou que tem presente? Olha, a gente vai mostrar para vocês o caminho para vocês terem o guia de facilitação remota, afinal de contas, o assunto hoje é a nossa publicação, então não sai não, fica por aí, porque a gente tem novidade aqui ainda. A Larissa está colocando aqui que ela avisa sim. Então é isso, para a gente organizando aqui. Nossa, gente, olha como nós estamos felizes, não é? Luciano, Mônica, Fernanda, Andréia, Marci, Adriano, Gustavo, Valdoí. Olha, 54 pessoas aqui presentes hoje? Ah, isso é motivo de grande comemoração, afinal de contas, a gente sabe que tem muitas atividades aqui correndo pela Semana de Inovação, a gente aqui é pura alegria. Pedro, esqueci de você, Pedro? Não, Pedro, também, né? Como é que pode? Então vamos lá, olha, para quem vocês ainda não conheceram, vou colocar aqui, esqueci de agradecer, né? Mônica, Valdoí, Adriano, Gustavo, muito obrigado pelo papo ali no momento da roda de conversa. E agora nessa segunda fase, a gente vai ter, então, Luciano e Pedro Supergerente de Projeto da Genova Transforma, como a Andréa já falou, teremos a nossa queridíssima Andréa em uma das nossas salas, Marci Figueiredo, nossa outra Supergerente de Projetos também na nossa sala, em uma das nossas salas simultâneas. Teremos aqui também o Adriano, Adriano volta, agora para a sala simultânea para falar sobre gamificação. Gente, aproveitem, aproveitem para perguntar as coisas para o Adriano. Na outra sala, a gente tem o Gustavo, o Gustavo que vai falar sobre engajamento aí também da equipe. Ó, a Ariana chegou, está saindo lá do Conexões, né, Ariana, vindo direto aqui para o nosso satélite. Obrigada pela sua presença, viu? André também, obrigada, viu? Rodrigo chegando aqui também. Olha, a gente está muito feliz. Larissa, está tudo certo aí? Tudo pronto? Então, vamos lá. gente, 15 minutos em cada sala, quando estiver faltando dois minutos, vocês vão receber uma mensagenzinha em cima da tela falando, faltam dois minutos, e aí a turma de facilitadores vai rodar e vocês vão ter a oportunidade de conversar com outras, com outros facilitadores. Aproveitem, aproveitem, porque esse, essa é a oportunidade de vocês. Tá bom, Larissa? Pode, pode mandar abraço. Gente, muita alegria a gente estar aqui nesse momento de lançamento do guia. Eu queria reiterar o que a Fernanda trouxe no início, que é um agradecimento à equipe toda da, sempre com o TGGOV, Genova, vai mudando, mas vocês que confiaram no meu trabalho e que também aceitaram essas propostas, né, de fazer junto, de inventar, de trazer abordagens, e eu acho que essa confiança na possibilidade de inovar, na confiança nas pessoas que eu vejo que a Fernanda e toda a equipe tem, é o que faz a diferença, né, o que faz essa equipe ser o que é, inovando, transformando, estimulando as pessoas a acreditarem mais nelas mesmas, né, eu me sinto honrada de ter sido selecionada para estar realizando esse trabalho, de ter podido estar em contato com tantas pessoas que estão aqui, que eu aprendi tanto, então espero a gente continuar nessa troca, especialmente eu queria agradecer o Luciano que teve comigo nessa trajetória toda, que é uma pessoa super sensível, gentil, que coloca as críticas e possibilidades de aprimoramento de uma maneira muito construtiva, então não é sempre que a gente tem essa oportunidade de fazer uma parceria assim, então aqui meu coraçãozinho Luciano para você, para a Adriana também, toda a equipe que, enfim, esteve junto, e eu vou apresentar para vocês o guia, então o guia, esse título, né, guia de facilitação remota Soluções Inovadoras para Desafios Públicos e o guia, ele está construído em três principais sessões, então a primeira sessão é de conceitos e elementos essenciais, então para quem está chegando na facilitação remota, o que é facilitação remota, o que é a diferença entre o presencial e o remoto, tipos de evento online, isso também é uma coisa que as pessoas confundem um pouco, o que é oficina, o que é seminário, a gente também trata disso e pensando em como se dá a comunicação e a colaboração no ambiente remoto, que é uma coisa que a gente estava discutindo também na sala que eu estava, que é essa coisa de como que as pessoas se colocam, se respeitam, aprendem a se comunicar bem no remoto, então a gente fecha essa primeira sessão com conceitos e elementos essenciais com esse aspecto da comunicação. A segunda sessão é de técnicas e boas práticas, e essa sessão ela é assim um apanhado de diversos conceitos e técnicas para trabalhar começando com a parte de planejamento e preparação, então planejamento é a chave do sucesso, o que você vai planejar bem em uma facilitação remota, a gente traz a ferramenta do teológico explicando como criar bem o roteiro de facilitação, depois e as ferramentas, elas complicam ou facilitam? Então a gente traz um pouco essa discussão também e começamos a falar de como adaptar técnicas de facilitação presencial para o remoto, então a ideia é que cada um consiga também ter elementos para pensar, olha, como é que eu faço uma coisa nova no remoto, como é que eu adapto para a lógica do remoto uma dinâmica que eu adorava fazer no presencial, e agora tem o híbrido, ele estava destacando isso na sala, e agora no híbrido, como que a gente faz isso também? E aí a gente começa a falar de como iniciar bem uma facilitação remota, técnicas, diferentes técnicas para a construção colaborativa, então mostra também como a importância dos cuidados de trabalhar isso, como finalizar uma facilitação remota, do planejamento, do início, do desenvolvimento e do fim, e a parte de engajamento dos participantes, que é um dos aspectos fundamentais para que a gente tenha sucesso num processo colaborativo. depois, a gente vem com uma sessão aqui, uma subseção de facilitação de oficina de transformação governamental, gestão estratégica de solução e solução para desafios públicos, então a gente começa a trazer esse foco, que é o fio que puxa para a outra sessão do guia, e aí vocês vão ver que o 2.5, um de técnicas de facilitação remota para a construção colaborativa, eu deixei essa caixinha aqui, porque é uma caixa de ferramentas, é um presente com várias técnicas, com a descrição de várias técnicas, exemplo de possibilidade de template, então, ah, eu queria trabalhar uma metodologia ágil para estar aqui, tem vários exemplos lá, ah, eu vou trabalhar com gestão estratégica, tem aspecto de gestão estratégica para a facilitação remota, tem também, então a gente foi colocando esses diversos aspectos, é uma caixa de ferramentas para vocês, e finalmente a gente chega na terceira sessão, que é de soluções colaborativas para problemas públicos, e nessa sessão, aí começa a sessão explicando um pouco essa questão de técnicas e soluções, adaptando e inovando, né, em relação aos problemas públicos, como é a atuação da Genova, então vocês também vão entender como que é a Genova trabalha, e tem uma explicação sobre isso, e depois os diferentes exemplos de experiências práticas que vocês conheceram um pouco aqui nas salas, e aí tem vários colaboradores que também escreveram esses textos, esses casos que estão no nosso guia, então, teve o caso Momento de Vida, SEAF, Fórum Nacional de Participação e Controle Social de Execução Penal DEPEM, o Desenho Colaborativo de Estratégias Organizacionais, e aí a gente tem o Planejamento Estratégico da Casa Civil, o caso Facilities, e o caso de Gamificação com o Planejamento Estratégico da Ancine. Então, esse guia, como vocês veem, ele começou numa parte mais conceitual, trouxe ferramenta e termina conectando conceitos às ferramentas a casos práticos, que a gente espera que seja super útil, que sirva de inspiração para vocês, que possa ajudar muitos servidores, servidoras, facilitadores, para que a gente possa ter processos participativos, colaboradores legítimos, que as pessoas se sintam parte, que a gente enxergue o humano, ao mesmo tempo que a gente inove e se abra para novas possibilidades. Então, essa é como o guia está formado. E aí, eu queria pedir, não sei se vocês já colocaram o link aqui no nosso... Eu estou com o QR Code aqui, para poder compartilhar. então, eu vou parar de compartilhar aqui e vou também trazer o link para vocês. Então, a gente convida vocês a entrarem no repositório da Enap, baixarem e compartilharem com todo mundo esse link, que eu acho que esse guia pode ser útil, eu acho que é uma entrega super importante que a Genova faz e que a gente espera que realmente possa ser útil e que ajude a alavancar os processos participativos. Obrigada, Laura. Um gostinho da versão física. É, vai! Nem eu vi ainda essa versão física. Vocês estão vendo o compartilhamento da tela? Estão vendo. Sim, sim. Muito bem. Aqui, se vocês... Aquela história, se vocês aproximarem o celular aqui no QR Code, vocês já vão identificar, já vão incluir o link, compartilhem mesmo, porque o que a gente quer é que essas informações sejam... Que rode aí pela administração pública, que a gente possa divulgar esse trabalho e também colaborar com desafios públicos, com soluções inovadoras para desafios públicos. Esse é um livro, uma publicação muito importante que registra o trabalho realizado pela ENAP durante todo esse tempo. Então, como a gente disse aqui no comecinho, na roda, a gente não faz nada sozinho, né? Então, esse aqui é o resultado de um trabalho colaborativo também, coletivo, que a Andréia, com toda a sua sabedoria, a sua experiência conseguiu colocar aqui nesse novo guia. Então, fica aqui o nosso presente que a Fernanda comentou e acho que eu já posso tirar o compartilhamento, né? E além disso, viu, Amanda, só para quem... A gente estava conversando aqui, acho que com o Luciano, e quem quiser ganhar a versão impressa, eu vi o Tamura lá todo orgulhoso das suas versões impressas da coleção, a gente vai disponibilizar a partir de dezembro, tá? Porque aí que a gente... Eu vou estar lá presencialmente, aí eu consigo organizar isso a partir do início de dezembro. Para quem estiver em Brasília, pode passar na NAP e pegar desse grupo aqui, pode passar lá e pegar a sua versão impressa. E eu quero aproveitar e ressaltar a presença do Guilherme Almeida aqui, que chegou, ele que foi nosso diretor nesse período, não toda a história do Genova, mas nesse período específico de transição para o remoto ali no primeiro semestre de 2020, também uma honra ter você conosco aqui. Gui. Prazer é meu. Parabéns pelo trabalho, muito orgulhoso de ver isso acontecendo. Gente, então, é isso. A gente agradece novamente com muito carinho a participação de vocês. Ficamos muito, muito felizes pela participação, pela presença de cada um de vocês aqui. e esqueci o link para pegar o guia. Simples. Repositório NAP. Coloca lá. Facilitação remota. Você vai encontrar o nosso guia lá já em destaque. Eu coloquei já aqui. Vou colocar novamente aqui no chat. Isso. Então, e respondem a avaliação. Respondam a nossa avaliação que a gente precisa saber. Porque, afinal de contas, a gente precisa saber se ano que vem a gente volta com outra atividade. A gente precisa saber. então, vamos compartilhar, vamos colocar aí a avaliação de vocês. E muito obrigada pela presença de vocês. E a gente se encontra em algum dos próximos satélites aqui da Semana de Inovação.